Atenção, vai começar agora uma teleaula de matemática segundo grau. Este módulo tem um total de 70 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 70. Bons estudos! Olá, hoje é realmente um dia importante para todos nós. Hoje estamos concluindo o telecurso 2000 de matemática segundo grau. E para fechar nossos estudos com chave de ouro, vamos revisar nessa teleaula trigonometria. Você vai ver como a trigonometria pode ajudar a calcular áreas e perímetros de terrenos. Bom, brincadeira está muito boa, mas a gente tem que voltar lá para a obra, né? Vamos lá, mas não dá para voltar não, meu amigo. Sem saber as medidas do terreno, nada mesmo. Rapaz, de verdade, a gente ficou brincando. Temos que calcular o perímetro e a área do terreno, né? Vamos dar mais uma olhadinha na planta aqui? Só que eu não estou sabendo fazer isso direito não, viu, Vicente? Ah, vamos olhar a planta. Não, mas isso não é nem uma planta, é só um esboço. E não adianta ficar medindo com o récord isso aí, não. Bom, e agora como é que a gente faz? Bom, tem um jeito fácil. É só usar as relações trigonométricas. O seno, o cosseno e a tangente que a gente chega lá. Vamos lá. Veja que o seno de X relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Já o cosseno de X relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente de X, o cateto oposto com o cateto adjacente. Agora que a gente já reviu as relações trigonométricas, vamos ver como é que os nossos amigos vão usá-las para calcular a área e o perímetro do terreno. É uma boa pergunta. O que que as relações trigonométricas tem a ver com o nosso problema aqui? Tem tudo a ver, Vicente. Olha, segue meu raciocínio. Veja que o terreno tem a forma de um quadrilátero irregular. A gente já mediu com a trena a distância AB, de 200 metros. E com o teodolito, achamos os ângulos que aparecem na figura. Veja que o ângulo A é um ângulo reto. E que tracejando essa linha, a gente obtém um triângulo retângulo. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, dá para a gente calcular o ângulo no ponto D. Que é de 50 graus. E fazemos a mesma coisa para descobrir o valor desse outro ângulo. Que é de 60 graus. Agora sim a gente vai usar as relações trigonométricas para calcular os demais comprimentos do terreno. A gente sabe que a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Logo, a tangente do ângulo de 40 graus é igual à distância AD sobre a distância AD. Veja que o valor da tangente de 40 graus eu obtenho consultando a tabela. Aqui está. É de 0,8391. Agora é só substituir tudo. O valor da tangente que eu já descobri e a medida B que eu já tinha. Aí está. A distância AD é de 167,82 metros. Mas vamos em frente. Eu também sei que o cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Logo, o cosseno de 40 graus é igual à distância AB sobre a distância DB. O cosseno de 40 eu também obtenho consultando a tabela trigonométrica. E vejo que vale 0,7664. Mais uma vez, é só eu substituir os valores. E aí está. A distância DB vale 261,08 metros. Olha aqui, ó. Essas duas distâncias a gente já tem, ó. AB e DB. Agora, e essas outras duas? DC e BC. Esse que é o negócio. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Bom, aí é simples. A gente vai usar duas vezes a lei dos senos. Está certo? Lei dos senos. Esse foi mais um dos assuntos relacionados à trigonometria estudados pela gente. Você se recorda da lei dos senos? De qualquer maneira, não custa nada dar uma recordada. Aqui, a gente tem um triângulo de lados A, B e C. E de ângulos A, B, C. E o que é que diz a lei dos senos? Ela diz que um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro lado igualmente dividido pelo seno do ângulo oposto. Ou seja, a lei dos senos diz que o lado A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B, que é igual a C sobre o seno de C. Olha, Vicente, em outras palavras, a lei dos senos diz o seguinte. Que a razão de um lado e o seno do seu ângulo oposto é constante. Beleza! Quer dizer que com essa lei, vai dar pra gente calcular numa boa esses dois lados que faltam, não é isso? Exatamente, aí fica fácil. Olha, pela lei dos senos, eu posso dizer que esse lado sobre o seno desse ângulo é igual a esse outro lado sobre o seno desse ângulo aqui. Ou seja, D, B sobre o seno de 85 graus é igual a D, C sobre o seno de 35. Agora, eu vou achar o valor dos senos dos ângulos de 35 e 85 graus. Aqui estão, o seno de 85 graus é 0,99619. E o seno de 35 graus é 0,57358. Vamos substituir os valores que já conhecemos. 261,08 sobre 0,99619 igual a D, C sobre 0,57358. E agora, é só fazer as contas. 261,08 vezes 0,57358 sobre 0,99619 igual a D, C. E aí está, D, C é igual a 150,33 metros. Bem, agora que nós já temos a medida do lado D, C, ficou fácil achar quanto vai desse lado aqui, ó. O B, C. É só aplicar a lei dos senos novamente. Veja que D, B sobre o seno de 85 graus é igual a B, C sobre o seno de 60 graus. O seno de 85, eu já sei qual é. E o de 60 está aqui. 0,86603. Mais uma vez, é só substituir e fazer as contas. 261,08 vezes 0,86603 sobre 0,99619 igual a B, C. E aí está, B, C é igual a 226,97 metros. Ha, beleza, Gil. Agora ficou fácil a gente calcular o perímetro e a área daqui, né, do terreno. Não, claro, para calcular o perímetro aqui está fácil. Você sabe que o perímetro é a soma de todos os lados, certo? Certo. Então, olha, o resultado é 745,12 metros, não é isso? Ou seja, para cercar esse terreno aqui, nós vamos usar de 745,12 metros de cerca. É isso aí. Está matado a história do perímetro. Agora, e a área? Como é que a gente calcula a área? Então, a área está fácil, rapaz. Ó, quer dizer, a área é o seguinte. Para começar, nós vamos dividir o terreno em dois triângulos. O ABD e o BCD. Primeiro, vamos calcular a área do triângulo ABD, que é retângulo em A. Logo, a sua área vai ser igual ao produto dos lados AB e AD, dividido por 2. Então, fica assim. 200 vezes 167,82 sobre 2. Aí está a área do triângulo ABD é de 16.782 metros quadrados. Agora, vamos calcular a área desse outro triângulo, o BCD, que é escaleno. Se a gente considerar PD como sua base, vamos ter que achar a altura, CE. E como achar essa altura? Mais uma vez, nós vamos ter que usar a relação trigonométrica para isso. Você se lembra, o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, o seno de 60 graus é igual ao lado CE sobre o lado DC. Vamos, então, substituir e chegar ao valor de CE, que é de 130,19 metros. A área do triângulo BCD será, então, DB vezes CE sobre 2, que é igual a 216,08 vezes 180,19 sobre 2. O que me dá uma área de 16.995 metros quadrados. Agora, é só somar as duas partes que a gente chega à área total do terreno. 16.782 mais 16.995. E aí está a área total do terreno, é de 33.777 metros quadrados. Pô, 33.777 metros quadrados? Não tem não, hein? Pô, nós vamos ter trabalho, viu? Pô, e não? Vamos embora, vamos embora, quem não está pela frente. No Telecurso de Matemática de Segundo Grau, que termina hoje, você aprendeu muita coisa. Um pouco de história, um pouco de cálculo, fórmulas, conceitos. Durante 70 aulas de 15 minutos, você acompanhou os problemas do Gil e do Vicente. Da Cida e da Cidinha. Haha, uma diferença numérica. Da Maristela. Da diretoria do clube de futebol. Junto com eles, você elaborou esses problemas e buscou uma solução. Às vezes, a solução até que foi fácil. O que está escrito aqui? Zero. Zero. Como é que é? É um zero. Zero. Você sabe quem inventou o zero? Não, eu não faço a mínima ideia. Da raciocínio e bom senso, deram conta do recado. Outras vezes a coisa ficou mais complicada. Foi preciso voltar no tempo. Chegar até os filósofos gregos. Acompanhar as cabeças que pensaram e pensam a matemática. Foi um longo aprendizado. Nós do Telecurso 2000, aprendemos muito com você. Com sua audiência em casa e nas telesalas. Com as suas cartas. Os seus palpites. Nós do Telecurso 2000, esperamos que esse tempo que passamos juntos, possa ajudar você a fazer o exame e conseguir o seu certificado de segundo grau. Mas também esperamos ter passado a ideia de que mais importante do que aprender uma matéria, é aprender a aprender. E que para aprender a aprender, não é preciso ter a idade, a escola, as condições ideais. Aprender é um trabalho contínuo, que depende em grande parte da gente. E não serve só para conseguir um certificado. Serve para abrir a cabeça, ampliar horizontes e autoestima. Boa sorte. Boa sorte.